Transcrição e Legendas Pedro R. Você veio aqui com o casamento do Pequeno Burgueso. Do Moisés, do Moisés. Do Moisés, do Moisés. Moisés, muitas saudades. E falando... Já foi uns dois anos, né? Tem uns três anos. Três, já? É, uns três. Eu falei para o Olie Burrón que ele também fez o casamento, né? Você fez. Eu fiz a remontada. A remontada. Quando eu vi, você não estava. Não, não estava. Antes era com o Júlio. Era com o Júlio, isso. Mas continuou o Moisés. É, continuou o Moisés. Continuou o Moisés. Continuou. Legal. E agora? E agora? E agora? Amores Urbanos. Amores Urbanos, né? Parece o título de filme do Almodóma. Amores Urbanos. É meio Almodóma. É meio Almodóma. É um pouco Marcelo Rubens Paiva, Clóvis Torres. Amor Toloto. Tudo bem se durava. 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 Exato. Com os quatro atores. Aí fica os Amores. Urbanos. Veja só. Existem Amores Rurais? Existem, né? Existem. 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 E eu acho... O amor é uma coisa só, porém, o Urbano dá todo um X tecnológico aí no assunto. High-tech. High-tech. Que é a proposta também, né? Que é a proposta. Que é a proposta também. Os textos falam... Os dois primeiros, principalmente, né? São três textos, né? São três textos. Os dois primeiros, o do Marcelo Rubens Paiva e o do Clóvis Torres, falam um pouco sobre essa relação virtual, né? Que as pessoas têm hoje em dia. Você estava falando que sua filha está na Irlanda, minha filha está nos Estados Unidos. Então, você acaba meio que se acomodando um pouco nessa história de FaceTime, de Skype. Você deve ter a mesma impressão do que eu tenho. Eu não tenho... Eu não sinto tanta saudade. É verdade. Por que a gente se fala tanto de Skype? É verdade. E aí que é a cilada. Aí que é a cilada. Porque você acaba que você passa muito tempo. Às vezes, você tem uma pessoa que mora não tão longe quanto as nossas filhas estão morando, mas que moram, às vezes, num estado próximo, numa cidade próxima. Você acaba se contentando com a tecnologia, porque você acaba vendo a pessoa. Mas, com certeza, nada substitui isso aqui, esse contato pessoal. E aí o texto do Marcelo fala um pouco sobre isso, o texto do Clóvis também. Já o do Mário Bortolotto vai para um outro lugar. Uma pegada, né? Uma outra pegada. Grupo de apoio à pessoas sentimentalmente bem resolvidas. Grupo de apoio à pessoas sentimentalmente bem resolvidas. Ou seja, somos todos nós, muito bem resolvidos. Esses quatro se encontram para discutir por que eles são felizes sozinhos. Nada, né? Porque eles não precisam do amor, por quê? Por quê? Por quê? Mas, na verdade, é um pano de fundo, assim, para mostrar como a gente vive bastante nessa solidão, né? Nessa busca de, às vezes, se satisfazer não tendo uma outra pessoa para se relacionar. É um texto bem interessante também. Aliás, os três são muito interessantes. A ideia, desde o começo, foi juntar três textos? Ou isso aconteceu? Não. Conheceu três textos? Vamos juntar os três uma peça? Não, não. A ideia, desde o começo, foram três textos. Daí escolhemos o Clóvis... Os autores. Os autores. E o elenco também. E para falar... O tema era amor. A gente estava tomando um cafezinho, aí estava todo mundo lá no celular, sabe, no celular. E eu falei, ai, gostaria tanto de falar de amor, amor, né, cor de rosa. Ah, amor! Aí eu falei, mas ninguém fala mais de amor, dá todo mundo no iPad, no WhatsApp. E aí eu falei, nossa, é um bom tema. E aí começou esse projeto, ganhar corpo até estar em cadastro. Quer dizer, os textos foram encomendados. Foram encomendados para a peça. E o bacana é que são três diretoras diferentes também, né? O Marcelo dirigiu o texto dele, a Clarice Abujamra dirigiu o texto do Clóvis e o Mário Bortolotto dirigiu o texto dele. E coube a nós fazer essa costura aí, essa transição aí desses três textos. São quatro atores? São quatro atores. Eles se revezam nos três textos. É, mas os quatro fazem nos quatro textos. Os quatro estão nos três textos. Exatamente. Nos três textos. Eu falo quatro porque o do Marcelo, ele é dividido. O primeiro entra em cena eu e a Helena e aí depois entra a Daís e o Clóvis. Então é como se fossem, né? Quatro. Quatro textos, mas não. Mas o primeiro é só do Marcelo. Se tem problema lá colocar, a gente tem um trecho. Tem um trecho de cada um dos textos. Ah! Que legal! Mas não pode se contentar em ver aqui não. Tem que lá que a gente não te arrasa. Tem que ler a sequência. Vamos ver lá qual é o primeiro. Você promete que não vai ligar comigo? Você já viu o quê? Foi aquele dia que eu fiquei mal. Você já viu o oitavo? Sim, aquele dia que eu fiquei com cólera, tava enjoada, eu fiquei deprimida. Você já viu o oitavo, episódio? Você viu o oitavo, episódio sem mim? Sim. Isso é muita traição, cara. Eu sei, me perdoa. Não, você não tá eu. A gente nunca deixou de ver episódios juntos de todas as séries. Ah, eu sabia que você ia ficar triste. Triste? Para mim. Para mim. Eu tô arrasado. Eu tô destruindo. Você me tirou o chão, você estragou tudo. Eu tô passando mal. Eu tô com puta, tem a turma preto agora. Eu tô passando mal. Meu Deus do céu, isso não pode acontecer, não. Não, isso não está acontecendo. A gente tá comentando aqui, como isso é comum, né? Com os Netflix da vida. Nossa, você tá assistindo? Não me falou nada. A mim não me esperou. Não me esperou. Não me conta nada. Não me conta, por favor. Não quero saber. É uma traição. Já gera um desconforto. Não é mais a pasta de dente e o conflito. Agora é isso. Olha só. Pois é. Algumas coisas vão mudando. É urbano mesmo. Urbano. Isso é bem urbano. Verdade. Mas vai se tornar universal já, já. Já. Vai chegando nos rincões todos, né? Eu acho que já é, bem cotidiano, né? Porque a quantidade de gente que a gente encontra lá, que vai assistir, a gente que se identifica muito com essa, principalmente com esse texto aí, é enorme, assim, é muito grande mesmo. É, eu acho que, por exemplo, em algumas cidades, às vezes eu circulo no meu espetáculo por cidades do interior. Pô, você passa numa cidade, num domingo, às sete horas da noite, não tem ninguém na rua. É verdade. Não tem ninguém na rua. Fala, o que aconteceu com essa cidade? Cadê o povo? Cadê o povo? Estão todo mundo em casa. Cadê o povo da praça? Cadê o povo da praça, né? E muitas vezes, quando estão na rua, estão cada um na sua. Cada um na sua. Cada um aqui, teclando e tal. É uma loucura. Aquela coisa, né? Os dois namorados vão para a lanchonete e cada um fica no... Nem se toca mais. Depois dão um beijinho e vão embora. Já namoramos agora. Eu amo ela. Aí liga e fala, né? Eu fico no FaceTime. Ai, meu amor, que saudade. 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 Ué, mas eu curti você agora há pouco. É. É verdade. É verdade. Várias curtidas. E esse é o tema já do texto do Marcelo, que é a Daíse com o Clóvis. Vamos ver, Lá, Lá. Amores urbanos. Você não gostou do meu post? O que é post? Você deletou. Você tem o quê? Você tem vergonha de mim? O que é você? O que é você? Quem você pesquiai? Ai, 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 ai. Você quer beber? A gente estava por imatói romântico e de repente você... De repente eu desculpe que você deletou o meu post. Eu posto na sua carinha lá e você vai lá e deleta. Você. Ah, qual? Você não sabe qual o quê? Foram vários? Você posta demais. Compartilha, compartilha, compartilha. Ai, não. Compartilha, compartilha, compartilha. É, eles aí já falam... Nem leu, compartilha, compartilha. Nem leu, já deletou. O grande lance desse casal é que eles brigam porque ela não gosta de como ele compartilha tanto e tal. E aí ele fica danado na vida porque ela não aceita. Quer dizer, acaba dando mais valor ao relacionamento virtual, ou seja, aquilo que eles postam no Facebook ou no Instagram ou em qualquer outra coisa, do que a relação pessoal deles mesmo. E isso acontece muito, né? Isso é muito comum. E ele quer discutir uma relação e ela não quer, sabe? É que ele é como um casal, né? Quer discutir, quer uma DR e ela não quer. Poxa, mas ele se acha inteligente, que ele lê os blogueiros, sabe? Ela não está nem aí, não está nem aí. Ai, tá bom. Não gosto, não gosto de Facebook, não gosto de nada. É muito legal. É um tema bem legal para discutir também. Tem uma propaganda que a menina está deitada no... Ai, eu posto tudo e curto, 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 curto. Eu não sei o que é uma propaganda. Eu vou montar de socar aquela menina. Não tem nada para fazer, não. Não é ler um livro, não? Não, caramba. O ódio daquela propaganda. Não, mas é por aí, viu? É, mas é isso. Compartilha, compartilha, compartilha. Não lê, não lê, só vai. Aí você viu tal coisa. Não, não vi. Bom, mas você compartilhou. Outro dia aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu estava no Instagram. A internet nem sempre na rua, né? No 3G ou 4G, enfim. Às vezes não pega direito. Aí, como era foto de um amigo meu, eu nem esperei carregar a foto. Já curtiu. Eu falei, mas peraí, se ele me perguntar se eu gostei daquela foto, por que eu gostei? Eu não vou saber nem dizer. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso é uma outra coisa. A gente não tem mais paciência. Ah, eu não tenho. Você vai fazer um bom outro negócio, demorou mais que 5 segundos. Nossa, já foi. A internet é uma pescaria. Não demora a vida toda. Acabou 5 segundos. E antes a gente ficava aqui esperando lá, como lembra? Ficava e agora não tem tempo. Nossa, a primeira internet, cara, a discada. Verdade. Agora o tempo já era. Já era. O texto do Clóvis fala um pouco sobre essa relação mais familiar. Que é o próximo, né? Que é o próximo texto, onde a Beatriz, o personagem da Daís e o Beto, que é o personagem do Clóvis, não veem a mãe há mais de 10 anos, mas se falam todos os dias pelo FaceTime. Então é uma história bem corriqueira também, que se a gente não tomar cuidado, às vezes você acaba passando muito tempo só vendo sua família pelo FaceTime. Aí é complicado. Mas é uma realidade isso. Não, é. E é legal abordar esse tipo de coisa, porque a comédia tem essa função também, né? Tem. De jogar na cara das pessoas, fazer as pessoas rirem daquilo que... Exatamente. Você se identifica, né? Fala, caramba, eu faço isso, né? Eu conheço quem faz, eu faço, eu vivo isso, né? É verdade. Eu acho que a primeira... A primeira reação, assim, foi assim, ah, mas eu não sou assim. É. Mas aí você começa a pensar, poxa, aquele dia eu fiz assim, aquele dia eu sei. Pô, quanto tempo que eu não vejo minha mãe? Quanto tempo que eu falo com a minha mãe só pelo FaceTime e eu, que minha mãe mora aqui em São Paulo, quanto tempo eu falo com ela só pelo FaceTime ou só pelo telefone? Aí você começa a cair algumas fichas, assim. Eu acho que é importante a gente tentar reverter um pouco essa situação, né? Porque você não quer dizer, cria uma acomodação, porque hoje tudo puxa para essa acomodação, né? É verdade. Você se instalar nisso e ficar ali. Tem gente que passa horas por dia, né? E perde o contato, né? O físico, o olhar de perto. Eu sou da época de cafezinho, olhar nos olhos ainda, não aceito... Não, eu, eu, pelo FaceTime. Ah, não. E até a coisa de curtir a cidade mesmo. É, curtir. Você curtir os espaços, ir numa praça, conversar com os amigos na esquina, né? Esse tipo de coisa que vai desumanizando a gente. É, eu estou fazendo um exercício, assim, bem sério de caminhar. Caminhar. Às vezes você vai andar, sei lá, 10 quarteirões, aí você pega um carro ou pega um táxi. Não, vai a pé. 10 quarteirões você vai demorar o quê? 15 minutos? No máximo, se você for muito devagar. Você é rapidinho. Você demora 15 minutos para andar 10 quarteirões. Não, vamos supor assim, da consolação até 9 de julho. Você não demora mais do que 15 minutos para chegar. E muita gente, eu mesmo já me peguei, às vezes pegando carro para ir. No outro lado. Não, não, se força a andar um pouco. Tudo bem que São Paulo é cheio de morro, né? Você descobre coisas. Muitas coisas. Lugares que nunca percebem. Você encontra pessoas. Você encontra pessoas. Você tem... Vê promoções. Vê promoções. Você não percebeu que dá para a mulher o recado agora. Por exemplo, andar para a mulher é mais complicado, né? É, põe um tênis, né? Não dá para ser de salto porque São Paulo é tudo assim. Mas aí gosta de ver, descobrir lugares novos. Nós ensaiamos ali nos jardins. Então, tinha lugares que eu nunca tinha prestado atenção. Porque a gente andava a pé ali bastante. Falei, gente, mas nunca percebi aqui que até aqui tem promoção. Olha, bom. Aí eu falei, poxa, vamos andar mais nesse mundo, né? Vamos ver o terceiro texto. Como é que chama? Terceiro texto é... Grupo de Apoio a Pessoas... Muito bem. Sentimentalmente bem resolvidas. Mário Bortoló. Muito bem, irmão. Isso, vamos ver. Morta? Como assim? Ela morreu, o cérebro dela explodiu. Morta? Não, não tem problema. Eu gostei de entender que a mãe dele está morta. Ela não vai nos receber. Berto, não adianta, tá catatônico. Carlos Alberto, por favor, olha para mim. Respira e fala. Meu amor. O que aconteceu para ela agora? Tanto faz, ela não vai ouvir mesmo. Como isso pode acontecer? As pessoas morrem do mesmo jeito que elas nascem. É tudo que faz, Adriana. Este é o caminho natural da vida. Não, a morte é o caminho natural da vida. Dá para você ser menos prática. Dá para fazer silêncio. Não é possível. Que você tenha chegado a todo um redusto da idade, sendo sempre essa vaca, e aí, Paulo diz. Helena, você não é a mais amorosa e sensível das mulheres. E nem a mais jovem também. Afinal, este é um grupo de acordo ou de pode fight de mulheres? Um cinete? Uma das minhas maiores fantasias. Viu aí um trechinho ainda do segundo, né? Isso. Do Jardim da Infância. Do Clóvis, é. Do Clóvis. E aí, esse final aí, essa discussão aí da vaca, frica, alcoolista. Vaca, frica, alcoolista. É do Mário Bortolotto. Mas o Mário, ele aborda de uma forma muito... Eu sempre costumo dizer que o Mário... A gente vive por aqui, né? E o Mário, ele anda por aqui. Ele anda pelas entranhas. Aquilo que não é dito, aquilo que não é explicado, aquilo que não é... A princípio, assim, mostrado, né? Ele anda por um outro universo. Uma via dele mesmo. Isso, uma via dele que é muito interessante, que é muito bacana. Ele tem um universo, né? Ele tem um universo que é aquele ali. É, um universo meio no ar, assim, que é muito instigante, principalmente para a gente... Um personagem curioso. Que a gente faz, assim, é muito gostoso de fazer. Os três textos são muito bons. Vocês ensaiaram paralelamente os três? Como é que foi? Pegaram um, depois outro, depois outro? Nós pegamos duas semanas o primeiro texto, que é o do Marcelo. Não, começou com a Clarice, né? É, começou com a Clarice. Esse é o texto do Clóvis. Do Clóvis, o texto. Daí depois foi o Marcelo duas semanas, daí o Mário veio duas semanas, depois as outras duas juntamos, os três. Juntamos os três. É, para dar essa liga. Mas são bem diferentes, né? Não tem continuidade em nada. Só o tema mesmo que é. São três histórias mesmo, distintas. É, distintas. Mas foi bem interessante, né? Porque são três diretores muito diferentes também. Então, é um desafio. Pelo menos para mim foi um aprendizado incrível. Tenho certeza que vai todo mundo. E o bacana, assim, que as pessoas que vão assistir o espetáculo, às vezes eles começam assim, mas peraí, essa história tem a ver com a outra? Esse cara que saiu daqui do lugar? Esse cara que se encontrou com ela? Não sei o que, quer de alguma forma linkar e no meio da história acaba vendo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E na mudança para o último texto, que é o texto do Mário, também é a mesma coisa. Mas, sei lá, peraí, mas eles ficavam aqui e tal? Esse cara é aquele ou... Você quer não ver com o outro e tal? Não tem aquele treinamento. Então, é uma causa... A peça não interrompe. Não, não, não. É só um blackout, entra uma nova música e começa uma nova história. Não tem uma locução, assim, senhoras e espectadores, essa história não tem nada a ver com a anterior. Não tem alguma coisa explicativa. Não tem legenda. Não tem legenda. Eu acho que causa uma certa estranheza, a princípio, assim, que as pessoas, às vezes, você fica olhando, né? Tenta fazer um link que não existe. Como o teatro é bem aconchegante, dá para a gente ver bastante... Você vê o mundo de se mexendo? Você acha um pouco estranho, assim, e tal. Mas, daqui a pouco, já começa a entrar nessa nova história. É muito legal. Não, e o cenário foi feito de uma maneira que fosse muito prática. Então, começa com uma cama e vira dois bancos, não desencaixa, depois viram quatro. Viram quatro banquetas. Vai se abrindo. Vai se abrindo. Justamente para dar essa ideia de rompimento. Mas, é difícil, a princípio, entender que realmente não tem nada a ver. É, que não tem nada a ver. É uma coisa... E é muito simples o cenário. É uma coisa bem urbana, fria, calculista. Legal. Vocês estão fazendo no teatro? No teatro MUBI. MUBI. É, a gente tem cartaz até o dia 1º de novembro. Com a Alemanha, né? Exatamente. Sextas e sábados, às 21h30, e domingo, às 20h30. Dá para curtir o domingo o dia inteiro, andar de bike na Paulista, almoçar bem com a família, dar uma descansadinha e depois ir para o teatro. Dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. 8h30, depois vai dar risada. Aquele teatro é gostoso, porque é aquilo que você falou, ele é aconchegante, ele tem um tamanho bom, não é uma salinha pequena, mas também não é um teatrão, é uma coisa... É, e tem um loungezinho, um restaurantezinho, que é muito gostoso, um café ali, muito legal. A gente está tendo um público bem legal, só falta o pessoal aí que está assistindo a gente para ir lá ver. E nós temos patrocinadores, viu? Opa! O Bradesco. Gentil oferecimento. Bradesco e Cristália. Cristália? Cristália? Aquela das águas, a Cristália? Não, 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 farmacêutica, laboratório que faz farmácia. Não tem água que chama... Ah, na Cristal. Na Cristal, essa é a Cristália. Desculpa, hein? Cristália, são os dois. É bom que firma mais. Firma mais. Não, não é esse, gente, Foi de propósito, isso que era para falar bastante o nome. Foi combinado, foi combinado. Bradesco e Cristália estão patrocinando. Bradesco e Cristália, isso. Ah, que legal, que é bom que... Se não fossem essas leis de incentivo, não se fazia mais nada, né, cara? Felizmente, é. Não tem como fazer, né? Não tem como, tem. E até quando lá? Até o dia 1º de novembro. 1º de novembro. É, sempre as sextas, sábados e domingos. Três meses, vamos viajar. Vamos viajar de coisa? Vamos viajar. Teatro não tem que ficar, né? Tem que ficar um tempinho. Tem que ficar um tempinho, né? Exatamente, tem que ganhar chão. Legal. Amores urbanos, então, sextas... Sábados e domingos. Sextas e sábados, 21h30. Domingo, 20h30. Teatro Mubi, Avenida Cidade Jardim, esquina com a Rua Alemanha. Tem estacionamento. Tem, tá? Você está convidado, Atílio. Ah, que bom. Pensei que você não ia me convidar. Poxa, né? Por favor, né? Quero muito. Por que falam? Está aqui gastando? Gastando o verbo. Legal, Darize. Prazer em te ver de novo. Prazer em ver. Que bom que você veio, garota. Muito obrigada. Até uma próxima. Aleluia. Boa nova. Prazer, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite. T Details. Tığını. T profe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.